O Pixinguinha leva o artista para lugares onde o artista não ia há muito tempo. Houve nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, um tempo meio perdido de distância entre o artista e a plateia, o artista da música criativa brasileira, a chamada, o que eu chamo de MCB. O que eu me vestia no chão, o governo de lá, me prenderá, me bate o coração. E quem mais chegar? Na verdade, o que acontece é que a gente que não quer viver em função do mercado precisa desse tipo de projeto para poder chegar às pessoas. E as pessoas precisam também desse projeto para que a gente chegue, para voltar a retomar o contato com o seu artista. A coisa foi tão bonita, assim, quando eu entrei no palco, uma pessoa do público gritou, que saudade. Você vê que não é difícil, às vezes, o artista chegar nesses lugares. Eu tinha uma expectativa muito boa com relação ao projeto, antes de começar os shows. E eu fui surpreendido porque foi melhor do que eu imaginava que fosse. Eu estou viajando com os amigos e conhecendo um Brasil que, para mim, eu via só de cartão postal e que chega pela TV. mas agora eu estou vendo o que é de fato. Essa junção do norte e do sul, enfim, essa mistura musical que o Brasil tem, que precisa tanto conhecer. É muito legal, porque vira meio que uma família, né? Com as confusões todas inerentes a uma família. O grande lance é esse, é você chegar aonde as pessoas estão e as pessoas chegarem aonde você está, numa boa. Dias melhores virão, posso afirmar o que digo, A tranquilidade vem, sempre depois do perigo. Passei por uma barreira, eu nem sonhava a vencer. Mas a esperança renova, encara amanhecer. Portanto, me acompanha, de preferência cantando. Eu te pergunto assim, você sou um casal? Eu falo, não, só parceiro. Hoje é estreia, né? É estreia, a gente sempre fica todo mundo nervoso. Meio apreendendo. Meio aprendendo o que vai ser, né? Eu estava um pouco nervosa, insegura, Mas ontem, na hora do ensaio, eu já relaxei. Eu falo, eu acho que o grande barato é esse. Estar cada dia num lugar, conhecendo pessoas e situações diferentes. É por isso que a gente canta, né? Por isso deixo aqui meu interesse Se você me procurar, eu apareço Se você me encontrar, te reconheço Por isso deixo aqui meu interesse A minha carreira é independente, eu tenho dois CDs feitos por mim, eu mesmo lanço, eu mesmo faço, enfim. Ter sido chamada foi bacana. Eu digo, poxa, então tá valendo a pena e posso confiar que é esse o caminho, né? A nossa música Caipira tem sido deixada de lado durante muitos e muitos anos. E só antes de ela conseguir, através da gente, com torte, chegar a participar desse projeto, pra nós é um rosto especial. Já que nós estamos aqui, nós estamos sendo mensageiros do recado do homem lá do centro. E nós estamos aqui, os mais honrados de estar participando. São muitos grupos que se inscrevem, então é um projeto que todo mundo quer estar envolvido. Todo mundo almeja, né? Porque realmente, pra carreira é muito importante. Você falar que você tá participando do projeto de Pixinguinha, sempre as pessoas falam, nossa, então o trabalho deve ser bom. E acho o Pixinguinha ousado nesse sentido também, porque tem muita gente nova, assim como eu, gente que a maioria não conhece. E fazer a gente chegar nesses lugares também, que a gente nunca foi. Eu, por exemplo, nunca fui em nenhuma dessas cidades. Você sair, viajar, todo esse trajeto, levando a música, é uma coisa que pra gente é uma... É como se desse um pontapé na carreira, assim. É bem legal. Três sotaques completamente diferentes, falando a mesma língua. O que nos une é a brasilidade da nossa música, cada um com o seu lugar de Brasil, assim. Nós vamos levar o nosso recado pra aquelas pessoas de sotaque diferente que ainda não conhecem. Mas nesse mesmo tempo, nós estamos colhendo informações também com essa gente e acaba, eu acho, enriquecendo todos os lados. Quem quiser um pouquinho de caipirice, temos de sobra. Eu não sou otário, nem superculário, mas o meu salário é tão irrisório. E eu nem tenho nome pra essa minha fome, ainda vem o homem com o tal compulsório. Até minha mulher não sabe o que quer, tem sara paterna, massa encefálica. Quando a gente foi ensaiar, a gente foi mostrar a nossa música, eu falei, gente, o que eles vão pensar, né? Será que eles vão gostar? Será que não vão? E no fim, todo mundo super curtiu a música um do outro. Eu trago de Minas, né, toda a minha essência caipira, assim. Eu gosto de pegar o violão e cantar bem uma canção. Então, isso eu percebi, os emulados ficam sendo também, essa afinidade com eles foi por aí, assim. Eles pegam o violão, pegam a viola e cantam. Não inventam nada, quer dizer, é a coisa mais pura que existe. Nós somos assim. Então, o nosso negócio foi só deixar a gente mostrar o que é, porque, na realidade, nós nunca ensaiamos uma palavra pra virar caipira. Nós nascemos no interior, aprendemos as coisas do interior. Eles também são mineiros, isso já é uma coincidência muito boa. E os meninos do Amazém também pesquisam muito ritmos brasileiros, temas nacionais e tal, na música instrumental que eles fazem. Essa união, entendeu, no projeto, faz com que, eu acho que torne ele um pouco mais ângulo também. Muitas parcerias, muitas ideias, nascem desses encontros. Então, é um projeto único, muito importante pra toda a nossa classe. não só em termos profissionais, porque proporciona trabalho pra muita gente, mas porque ele é um grande alento pra quem trabalha com criação e música nesse país. nós dois, nós dois é ruim de abraço demais. É verdade. Não tem miséria com nós. Não tem não. Você perguntou umas coisas, algum não respondemos direito, terminamos dizendo, é de setra, é de setra, e é de setra. E coisa e tá. É também, pra resolver. É pra rematar. Tchau. Tchau.